O Lápis Encantado Agora vamos começar a ler esse livrinho. Atrás do encarço temos assim. Lápis Encantado, ele é o que? Fala das cores, das sensações, sentimentos e ideias que as cores provocam. E até da música que vive escondida por trás das cores. Música? Sim, porque poesia é um jogo de palavras, sensações, ideias e sonhos. O poeta vai brincando, virando as palavras de perna para o ar. Mostrando um ou outro jeito de ver as cores do mundo e o mundo das cores. O meu mundo atualmente, o meu mundo está o que? Branco, porque eu quero paz. O meu mundo, minhas ideias, meu sentimento está verde. Porque a tia que é a esperança. No meu mundo, no meu sentimento, nas minhas emoções, tem vermelho também. Porque significa o que? O amor entre as pessoas. Então o meu mundo encantado, com o meu lápis encantado, tem no momento essas três cores. Branco, o verde e o vermelho. Como vocês também, tem várias cores por dentro de vocês. Eu não quero aí, cor da tristeza. A tia quer uma cor sempre da alegria, de coisas boas, para cima, né? Como a gente faz na sala. Tudo a gente torna o que? Uma brincadeira. Ok? Então vocês vão fazer o que agora? Ler esse livrinho, lápis encantado. Por que que a capa é desse jeito? E vão fazer essa atividade, aonde? Caderno de meia pauta. Vamos pegar o caderno de meia pauta, fazer o cabeçalho lá e começar a desenhar o lápis encantado. Mas não é esse lápis encantado, não. Eu quero o seu lápis encantado. Como a tia falou, as minhas cores, meus sentimentos, as minhas emoções estão dentro. Como vocês também, né? A pandemia. O que que vocês estão sentindo falta nessa pandemia? Desenha lá e pinta, bem bonitinho. Ok? Vamos começar a ler e depois, junto com a tia, começar a fazer o encarço. O que que eu encarço? São perguntas sobre isso aqui. E também, para não ficarem parados em casa, estão lendo, estão exercitando, atividade física. Dessa semana, a tia vai querer que vocês façam sabe o que? Joguem, se estiverem em casa, dormem mal. Mentaliza, distrai, faz cálculo. Não é isso? Troca ideias com o papai, mamãe, irmão que tiver. Ok, queridos? E até a nossa próxima aula. Boa tarde. Tchau.